Gente, eu quero pedir o seguinte aqui Informa de acontecimento a minha porta-vadeira Ex-porta-vadeira Porque ela agora é da Portela E eu quero dizer aí Esse último gostinho de cantar pra bailar Eu Levanta a mão aí, vamos fazer energia positiva por um sim aí Levanta a mão aí, não roda, não roda Levanta a mão, levanta a mão geral Todo mundo, todo mundo, levanta a mão aí Levanta a mão aí, se quer um sim, é isso Isso, vamos lá Sublui Olha minha bateria, meu respeito Puxou teu palco É, se for em mim Parabéns, meu, vou falar Ser corpo da pedra Faça o salvo por amor Vinde o salvo Puxou meu Deixa eu cantar o que eu quero subir Vamos lá, quero aqui Ser corpo da pedra Eu quero ouvir Eu vim de ser maçado Eu vim de ser maçado Mostra meu Eu vim de ser maçado Vem pro coração Meu padrão Meu padrão É só maçado Aperto minha pedra E se for em mim Oi, gente Segura aí Segura aí Canta, seu maçado Não dá pra cá Sabe as crianças, sabe as crianças As crianças são o futuro do nosso Brasil Vamos lá, vamos lá Abra o alas, eu sigo o cheiro Andando ver a fute de amor Esplendor pra vencer Quero ver me segurar Tem marchinha, tem no dia praia Abra o alas, eu sigo o cheiro Canta aí Canta gente, canta gente Canta gente, se é samba gente, é carnavão Vamos lá Quero ver me segurar E vai chover, vai chover A noite e feijão Seu novo, meu Deus, meu amor Seu novo, meu Deus, meu Deus Passarem pra ver Saindo de tudo, trabalha com a mente A cor da hora, meu Deus, o óbio O meu muito estalado, está de testemunho E vai te mariar Não merece ser a luz de pé, grande, ou de beleza. Uma beleza, toda a morte. Sinto, uma alegria, sensação da verdade. Não merece ser a morrer, nessa periva. É nesse lado de eu te derrubar, nada. Muito pegaram o que eu nunca. Sinto, uma alegria, sensação da verdade. Não merece ser a morrer, nessa periva. Eu descer lá, eu não gosto de cobrar Eu trago tanto o que eu vou Eu tô aqui, a vida eu vou Eu me enganei Eu passo gerando o cenário na sua Eu gosto de cobrar E eu não gosto de cobrar E eu não gosto de cobrar Eu descer, eu descer Eu vou me dar o que eu vou Eu descer, eu vou me dar o que eu vou Eu faço eu, eu sé tu e a Radice Eu descer, eu tevorei sempre Eu sou eu, eu vou me dar o que eu quero Eu descer, eu tenho o que eu vou Eu Geo, o que eu vou Eu te tenho, eu vou me dar o que eu vou Eu te amo 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 Você tem Música